Primeiro, os 30 minutos passaram-se tão rápido que nem imaginei. Cícera Lafonte, 47 anos, alagou as pobreza no país. Em pesquisa encomendada pela TV BBC, detectou-se que 94% dos brasileiros se preocupam com a pobreza extrema, não só no mundo, como também no nosso país. Isso significa, isso não significa que os programas sociais não estão atingindo o propósito? Essa é a pergunta, ou seja, será que com tanta pobreza os programas sociais não estão atingindo o propósito que é reduzir a pobreza? O senhor teria alguma proposta melhor para a disposição da riqueza em nosso país? Veja bem, o Bolsa Escola, o Bolsa Família, Bolsa sei lá o quê, tem Bolsa para tudo, mas especialmente o Bolsa Família hoje que o presidente Lula distribui, o governo do presidente Lula, são 100 e poucos reais por família. Não é suficiente? Claro que não é. Tem outros benefícios, né? Eu acho que seria melhor redução de impostos, complementando o que já se faz, é claro. Isso aqui já é muito, como diz o Lula, muito para quem não tem nada. Tem gente que comia, lá no Nordeste, pedra com caldo de carne de osso, um absurdo. Quando muitos não comiam, coitados, ratazanas do deserto lá, do semiárido nosso, melhor dizendo. Aqui não temos deserto absoluto, semiárido. Quantas famílias não tinham leite? Escola nem se fala, água potável. O avanço da restrição da riqueza, Cícera, aumentou realmente muito no nosso país. Mais de 24% da população ampliou a sua renda. Continuamos com pobreza, muita miséria, mas já o nosso país avançou bastante. Temos que avançar muito mais. Eu pretendo, nessa minha campanha, nessa minha candidatura a presidente da República, propor alguns projetos, realmente, que possam minorar o nosso povo tão sacrificado. Sabe qual? Para começar, uma coisa fundamental, que é o título da cidadania. Pode me copiar, não tem problema não. Pode olhar aí, esses candidatos a presidente da República, está registrado. Aliás, é bom que a Câmara registre. O título da cidadania, minha querida Cícera, é o seguinte. Quando nasceu um brasileiro, que é um filho brasileiro, nasceu no solo pátrio, o governo é obrigado a depositar ato contínuo, equivalente a 1.800 reais, ou seja, 1.000 dólar, porque é moeda internacional, não adianta, não é real, não é euro. 1.800 reais hoje, equivalente a 1.000 dólares, na conta da pessoa, na Caixa Econômica Federal. Basta o pai registrar o filho e ir lá. E essa criança não pode retirar esse dinheiro, naturalmente, antes de 21 anos, a não ser que sejam situações extremas. Caso de falecimento, para casamento, vamos estudar e avaliar com o Congresso.